Pessoal bom dia, vamos aqui fazer hoje aqui na Teta o doce de banana nã tá aqui a banana nã banana nã nica, um pouco chama banana nã nica outro chama banana do alto, tá aqui ó ok, banana nã, aí eu estava aqui e a gente chama banana nã ok, vamos lá tá lá mãe aqui era hora de cascar agora ok, aí ó banana nã nica, banana do alto, banana nã ok, muito gostosa a banana, saborosa tenta vai cascar aí vamos lá acho que depois de casca ficou aqui para dar no liquidificador, é? vai fazer no liquidificador, é para fazer o docinho que está se não quiser, vai fazer de rodela vai pessoal, depois ela vai passar no liquidificador para ficar o doce que ficar manda liso, ok vamos que vamos aí, depois a gente vamos aí, vamos passo a passo para o doce que ficou bem maciozinho, pega o de casca também de casca aí casca aqui para adiantar o... aí pessoal, já cortemos aqui disse que aqui é banana, nós devemos agarrar a moeda no liquidificador, né mãe? é agora ela vai moer para ver como é que vai fazer aqui, ok? vamos ver aqui a peganeta deve estar agarrando no liquidificador aí pessoal agarrando no liquidificador ela vai moer, triturar a banana, triturar, ok? triturar para dar o grau aí, ok? vamos que vamos arrumar a água aqui no passo a passo aí ela está triturando a banana, triturando ela botou um pouquinho de água pessoal, um pouquinho de água um pouquinho de água mesmo só para... fazer o processo aí e aí essa terminou já aí, ela feia uma massa feia uma massa aí, olha a mochada ela está mostrando aí, ó feia uma massa o ponto é isso, tá indo aí, ó o ponto é isso e agora dona Tenta? agora ela vai botar não deve ter ninguém porque fazia fogo de leio tá aqui vamos botar aqui o açúcar aqui ó dona Tenta, capricha aí no açúcar um xicrão um xicrão aí pessoal de açúcar está botando aí, olha é meio quilo é meio quilo de açúcar é meio quilo ela está fazendo aí, fazendo a base mas é meio quilo de açúcar, ok? meio quilo de açúcar está aí, olha meio quilo de açúcar deu meio quilo? dá, né? vou pegar a metade, vou ver tá bom olha pessoal, meio quilo de açúcar vai despejar agora aqui o negócio peraí o açúcar vira mel agora um pouquinho de açúcar de água para derreter o açúcar um pouquinho de água aí, olha para derreter o açúcar desse quer que eu leve? é, leva para o fogo colocar um pouquinho de açúcar um pouquinho de água para derreter o açúcar, ok? leva para o fogo, vai? é leva para o fogo vamos lá vamos lá para o fogo vamos lá para o fogo vamos lá para o fogo o secretário aprumado da água piorou ele? acho que piorou aí pessoal, despeja aí o caldo pega aí aí dá quantos minutos de fogo? mande a quantos minutos? você vê, né? é se for atacar muito fogo, queima não quer queimar não quer queimar aí ó foi daqui a pouco a gente volta em nu aí com o com o processo gosto, Chico? para ver o açúcar, é? aí pessoal, depois de 40 minutos como é que está aqui ó olha, depois de 40 minutos está aí ó aí está cozinhado o doce está cozinhado, Dona Teta? tem certeza? tenho então vamos tirar, né? bora vamos tirar, vamos lá para a mesa posso tirar? está quieto não? não, não dá para não se queimar, viu? eita chega até se focando olha aí ó que coisa linda aí ó doce de banana nanica, né Dona Teta? não, nem cabanando o doce mandando não faz para o espreito entendeu? lá vai eu tá ele já está tirando deixa um pequeno importante aqui para baixo tá bom? bota o resto para cá pronto o corpo da caçadora preta para lá foi da filmagem dê uma pausadinha agora aí agora aí, está bom nanica? aí o tacho que ela ficou bonita quem gosta de derrapar o tacho está bom, né? é, para quem gosta de derrapar o tacho está bom a primeira ok pessoal, está aí agora vamos cá fica uma delícia esse doce aqui pessoal mais um trabalho finalizado está aqui ó Dona Teta aí Dona Teta aí o doce de Dona Teta ficou uma delícia esse com pão aqui com uma bolachazinha creme e caca Dona Teta ficou uma delícia aí pessoal quem gostou do vídeo aí dê aquele like para nos fortalecer ok? e vamos botar esse canal para frente aí Dona Teta dá um show para as doceiras Dona Teta aí tem muita amiga minha aí doceira não posso falar o nome de todas porque eu falo de umas e não falo das outras a gente também não fala né Dona Teta? é aí fica desse jeito ok pessoal fica todos com Deus e até o próximo vídeo